Olá, meu nome é Gabriel, sou militante do PCO do Rio de Janeiro. Quero declarar meu apoio ao companheiro João Jorge e repúdio a perseguição que ele está sofrendo pelos deputados bolsonaristas. Esses deputados dizem que defendem a liberdade de expressão, mas esse caso mostra que eles não defendem nem isso, nem nenhum direito democrático de verdade. Eles defendem só para os seus amigos e isso não é uma verdadeira defesa de nenhum direito.